A Sura do Adjutório Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Viste quem desmente o dia do juízo Esse é o que repele o órfão E não incita a alimentar o necessitado Então, ai dos orantes Que são distraídos de suas orações Que por ostentação, só querem ser vistos orando E impedem o adjutório A Sura do Adjutório A Sura do Adjutório